Tá com o dinheiro parado? Tá pensando em investir? Bom, então cuidado. Se te oferecerem um investimento que renda muito mais do que o mercado costuma oferecer, desconfie. Tenho passado longe dessas ofertas, viu Carol? Porque o Domingo Espetacular encontrou pessoas bem-sucedidas que acreditaram nessa promessa. A promessa de um rendimento muito mais alto que o normal. Elas acabaram vítimas de um golpe. Era tão bem feito, acredite, que elas nem perceberam que o dinheiro todo ia para um site falso. Qual foi o prejuízo total? Um empresário, uma médica, uma especialista em programação de computação. O que leva alguém a cair em um golpe de falso investimento? Um ganho financeiro muito rápido, quase que milagroso. E isso, obviamente, que não existe. Todos os dias nós nos deparamos com notícias de pessoas que foram lesadas justamente por golpistas. Uma aplicação costuma oferecer, em média, um rendimento de 1 a 1,5% ao mês. Se te oferecerem mais que isso, desconfie. Nós viemos conhecer a história de um empresário que perdeu 10 milhões com esse golpe. 10 milhões de reais. Ele não quer mostrar o rosto por questão de segurança e também porque tem vergonha do que aconteceu. Durante a pandemia, o empresário de 66 anos foi atraído por um anúncio na internet que usava a imagem de uma celebridade. No dia seguinte, já estava com um contrato assinado. Eu só queria isso. Vou ligar aqui um pouquinho. E fiz uma aportação de 250 dólares. Em horas, eu ganhei 50, 70 dólares. E já me convenceram. No dia seguinte, eu já tinha colocado outros 3 mil dólares. Quanto mais ganhava, mais o empresário investia. Tinha operações que eu ganhava 10 mil dólares ao dia. Mas já teve operações que eram 150. 150 mil dólares em um dia. Durante meses, ele foi convencido por um analista da corretora a colocar cada vez mais dinheiro na plataforma de investimentos. A sensação de lucro fácil o levou a um caminho sem volta. Médica e bem-sucedida. Fernanda começou a pesquisar na internet sobre compra de ações em bolsas de valores do mundo todo. Bastou clicar em uma propaganda e já começou a receber ligações da corretora FX Alta. Me ligaram para dizer que existia uma forma de investimento com um valor inicial de 250 dólares. E através desse valor inicial, eu conseguiria já realizar algumas operações com ganhos consideráveis. Eu acho que em um dia, 250, virou 300 dólares. Atraída pela expectativa de alto rendimento, Fernanda passou a investir diretamente pela plataforma da empresa. Uma estrutura muito bem montada, pessoas que são treinadas para poder assediar de uma forma que você realmente vai cair no golpe. Durante três meses, a médica fez diversos aportes na conta da FX Alta. Então você começa a ver que realmente tem como você ter um ganho bom, com 250 dólares. E aí eles vão te convencendo a colocar mais. Porque é óbvio, quanto mais você coloca, maior é o teu lucro, né? Tudo ia bem, até que Fernanda falou em resgatar uma parte do dinheiro. Eles simularam como se eu tivesse perdido para o mercado, que é o termo que eles usam. Ah, que pena, você perdeu o seu investimento no mercado. Ela acredita piamente que está investindo na Bolsa de Valores e no mercado financeiro, especialmente dos Estados Unidos. Quando, na verdade, ela não é dona de absolutamente nada e essa operação não ocorreu no mundo real. A corretora Vellon, usada pelo empresário, e a corretora FX Alta, usada pela médica, não tem cadastro no Banco Central para operar no Brasil. Este advogado, que representa mais de 700 vítimas das duas corretoras, contou ao Domingo Espetacular como funciona o esquema criminoso. São vários sites onde eles criam, emulam investimentos na Bolsa de Mercado, no mercado financeiro. E eles criam essas empresas em paraísos fiscais, que têm baixa regulamentação, para que possam ter um núcleo empresarial. Segundo o advogado, os países usados para sediar falsas corretoras são São Vicente e Granadinas, Seychelles, Chipre e Malásia. A partir desses paraísos fiscais, eles montam um call center no país onde pretendem aplicar o golpe, sempre com um gerente que fale a língua local. Vem um representante da organização internacional para treinar esse gerente. Ele fica como cabeça dessa organização criminosa no Brasil e ele passa a responder por esse call center. A plataforma de investimentos é tão perfeita que até esta especialista em programação de computador caiu no golpe. O primeiro momento parece que é bastante real. Se você investir 100 mil, você vai ganhar 300 mil. Durante dois meses, Nicole investiu 47 mil dólares, o equivalente a 250 mil reais na falsa corretora. Aí às vezes falam assim, olha, para você ter um range maior, então vamos fazer mais um aporte. Aí você faz mais um aporte, porque você está vendo que está indo bem, certo? Mas no momento que você quer fazer uma retirada, começam os problemas. Casos envolvendo falsas corretoras que utilizam esse tipo de plataforma de investimento vêm sendo investigados há dois anos pela Justiça Federal de Pernambuco. Em 2021, o influenciador digital Cristiano Bianor foi preso por agentes federais, suspeito de ser o mentor desse tipo de golpe no Brasil. Ele ficou dois meses preso, confessou os crimes, fez um acordo de delação premiada com a Justiça e se comprometeu a pagar uma multa para ressarcimento das vítimas. Passados dois anos da multa de 25 milhões de reais, apenas 5 milhões foram pagos. Cristiano foi solto e responde ao processo em liberdade. Imóveis e carros de luxo em nome do influenciador estão bloqueados. Cristiano tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ele ensina futuros investidores a ganhar dinheiro comprando e vendendo ações. Essas pessoas, elas estão para agregar na minha vida. Os golpes contra as vítimas que aparecem nesta reportagem foram incluídos na investigação contra Cristiano Bianor. Mas afinal, por que pessoas tão esclarecidas caem em golpes como esse? E eles ligam convencendo com técnicas de PNL, de programação neurolinguística, gatilhos emocionais. Neste vídeo, Cristiano aparece usando as técnicas de PNL. Foi o meu primeiro projeto, ajudar a minha mãe a ter uma boa casa. Qual é o projeto que você tem? Você tem um motivo? Não existe dinheiro fácil, minha gente. Não existe. Se você quer ganhar muito, você se arrisca muito. Quanto é que você quer usar de risco? Mostramos o vídeo para esta especialista em neurolinguística. O que ele passa nesse vídeo? Segurança, confiança. Ele usa uma estratégia de contar a sua história pessoal de vida. Eu comprei uma casa para minha mãe. Ele mostra também uma oratória firme, segura, um tom de voz tranquilo. E ele joga a responsabilidade para o outro. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado financeiro, faz um alerta para quem pretende investir em ações. As transferências devem ser feitas diretamente na conta da corretora, não de intermediários. Procure entender os riscos do investimento em ações. Não compartilhe senhas e acompanhe de perto as operações. As vítimas aguardam uma decisão da Justiça para reaver o dinheiro investido. O Ministério Público de Pernambuco informou por meio de nota que um procedimento para acompanhar o ressarcimento às vítimas foi instaurado no mês passado. E como está em fase inicial, não tem informações para repassar no momento. Nós tentamos contato por telefone com Cristiano Bianor, mas ele não atendeu as ligações. Foi possível completar a sua ligação. Por meio de nota, os advogados dele informaram que Cristiano não tem envolvimento com os fatos narrados na reportagem e que ele firmou acordo para auxiliar nas investigações. Dizem ainda que as associações feitas com o nome dele são infundadas e resultantes da repercussão que seu caso teve anos atrás. A Justiça Federal de Pernambuco informou ao Domingo Espetacular que Cristiano segue como réu no processo em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica. Eu pensava muito na aposentadoria. Eu não tenho que voltar a trabalhar. Não existe dinheiro, não existe ganho fácil do dia para a noite. O que existe é trabalho, é estudo, é pé no chão. Então, promessa de ganhos milionários com rapidez e métodos milagrosos são sinônimo de fraude.